Olá pessoal! Olá pessoas lindas! Estão a ver aqui a desarrumação? Pois é, o que é que vocês podem pensar disto? Ah, esta mulher não arruma nada! Não! Agora vou desarrumar! Queria arrumar, mas vou desarrumar! Porquê? Porque me vou mudar de novo! E pergunto a vocês, de novo? Sim, vou mudar de novo! Depois de arranjar esta parede, depois de arrumar isto tudo, vou mudar de novo! Porquê? Perguntam! Porque... Não posso dizer que esta casa é úmida! Ah, porque aqui na zona quase tudo é úmido! Ah, agora não consegue-se ver! Como vocês sabem, eu andei a limpar as paredes! Esta já está a precisar de ser limpa! É o quarto delas! De novo! De novo! No quarto deles! Também já é preciso! Não sei se se consegue ver alguma coisa! Ali por cima! Está a precisar! A sala foi a única que sempre escapou! A casa de banho está de novo a precisar! Claro que farei isso! Antes de me ir embora, não é? E o pior está... O meu quarto... Esta parede está toda cheia! Ali já tem bastante... Não está tanto como estava, mas... Esta parte toda, até lá ao canto... Está toda! Então, não posso dizer que seja por causa disto... Porque isto limpa-se! Vou-me mudar porque... Torna-se muito longe... Para a miúda andar a pé! Remédio são... Carta de condução! Eu tenho a carta de condução! Mas só há um carro! E... Há muitas coisas neste momento que me fazem mudar daqui! Além de ser longe para a miúda andar a pé! Apanhamos muito sol! Muita chuva! Agora nestes dias tem sido para esquecer! E... O gastar de gasolina tem sido mais... Tem sido mais também por levarmos e trazermos e irmos pescar e o Tiago e a Bárbara... Mas... Isso seria normal! Derivado ao sistema de vida que nós agora temos! Eles estão longe, estão a estudar, estão a tirar os recursos deles... E isso tudo! Isso já era uma coisa que tinha sido estipulado! Mas mesmo aqui... Do trabalho dele para casa... Do trabalho do Paulo para casa... Vir buscar a Matilde e ir com ela aos ensaios... Ir com ela... À explicadora... Porque ele praticamente sai do trabalho... Tem que vir aqui... Buscar a miúda para levá-la outra vez... Vir... Ir buscar a miúda outra vez e vir... E então... Decidimos... Procurar uma casa mais perto da vila... Se possível... Dentro... Ou bem mais próximo... Da vila! Estamos próximos da vila... Estamos a dois quilómetros... Para aí... Mas pronto... Estando dentro da vila... Seria mais fácil... Tanto para mim para ir para o trabalho... Como para a menina ir para a escola... Um dos fatores é esse... E o outro seria então... A poupança de gasolina... As rendas aqui não... Não... Não diferenciam muito... Tudo na base dos... Dozentos... Dozentos e cinquenta... Há só aí... Uma ou dois... Pessoas que alugam casa... Que levam mais... Mas as casas também são melhores... Esta para onde eu... Em princípio vou... Amanhã já vou vê-la a casa... Já falei com o senhor durante a semana... Amanhã já vou ver... E este em princípio para onde vou... Tem na mesma... Três quartos... Como a que tenho aqui... Terá a cozinha... Dentro da própria casa... Tem sala... Casa de banho... E tem um bom bocado de terreno... Também para os miúdos... Brincarem à vontade... E terei um bocadinho de horta... Também... Aqui não consigo fazer horta... E tenho... Mas lá seria mais fácil... Porque não é um... Um espaço... Um bocado tão grande... De horta... Digamos assim... Vou tentar... Plantar lá... Pronto... Este será então o meu motivo... De... Mais próximo... E... Poupança da gasolina... Também pensámos em eu ficar com o carro... Ir levar o palo... Ir... Para levar o miúdo à escola... Seguir para o trabalho... Só que depois acabávamos por gastar... Acabávamos por gastar mais gasolina... No meu ver... Porque depois tinha que ir buscar... Tinha que ir levar a Matilde... Tínhamos que vir... Tínhamos que voltar... Tínhamos que voltar... Acho que ia ser... Mais... Gasto... E não voltar a acordar os meus filhos... Às seis da manhã... Pós-me ter dentro do carro... Para levar o palo... Vir... Deitá-los de novo... Posso voltar às sete e dez? Não... Não é isso que eu quero... E então... Pensámos nesse assunto... E... Decidimos então procurar a casa... Já estamos assim... Já só tenho aqui... As duas camas... Este móvelzinho que já está... Também... Despejado... A cómoda que estava aqui... Já tirei... Aqui estamos neste estralaio... O móvel está... Já... Meio desfeito... O que estou a conseguir... Isto é a roupa que vai ficar... Para nós... Nos orientarmos... Estes dois dias... Até à mudança completa... Tirei aquele colchão... Para... Lavar... Vamos lá... Ver como é que aquilo fica... Isto é... Mantas que estavam... Dentro desta cama... Que esta cama é de... É de levantar o estrado... E fica ali... Tudo... Arrumadinho e dobrado... Pronto... As cómodas e as coisinhas... Já estão assim... Prontas a ir... Que só irão... De certeza... Sábado... O que nós estamos a conseguir levar... No carro... A gente... Vai levando... Na casa de banho... Também é só aquele móvel... Para levar... Aqui já foi aquele móvelzinho... E o meu quarto está... Neste estado... O guarda-fato já está vazio... As mozinhas de cabeceiras... Já foram... A minha cama está... Neste estraleio... Com o gatinho... O coisão... A dormir... Já lavei os cortinados... Também já enviei... Quitar as cadeiras... Porque ele está a carregar... Com as coisas... Rebateu os bancos traseiros... E... Pronto... Eu estou a... Lavar... Roupa... Que estava para levar... Já lavei o... Coiso dos talheres... Está ali tudo... Ainda tenho aquela lucinha para levar... E pronto... Rapaz... Acho que isto será... Levado depois... Quando tivermos... Uma carrinha... Espero que seja daqui... A dois dias... Que é quando eu pretendo mesmo... Fazer a mudança completa... Pronto... Aqui praticamente... Ainda cá está tudo... Ali está o colchão... Que estive... A lavar... Tem ali aquelas manchas... A ver se consigo... Que elas saiam... Pronto... Também já tive aqui... A tratar das minhas... Floritas... Que é para estarem... Impecáveis... Para irem para a outra casota... Pronto... Pessoal... Até já... Tá... Um coiso... Tem que pôr mais água... Isso... Tem... Auxa eум structure... Somos... Facé... Depois de estarakes... Um coiso... ategorização... Um coiso... Tão cuidado... Como faze... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.